Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está a revolta e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os seus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti, Jesus Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Ó, o que Jesus diz pra ti, ó O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então receba o abraço meu Jesus te diz Porque da tua vida cuido eu Não cai uma folha da árvore sem que seja permissão de Deus Deus te diz A situação está difícil Mas eu cuido de ti E aí E aí